Música Fala, torcida Alvirubro! O Momento Alvirubro tá de volta. O segundo turno já começou e a nossa equipe também está em campo. Na última rodada, o Potiguar recebeu a Sul. Quer conferir os detalhes dessa partida? Não sai daí não, que o Momento Alvirubro tá no ar. Música 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 Se o seu aniversário é o seu aniversário é hoje, no dia de um jogo do Potiguar. O que você gostaria de ganhar de presente de hoje? Ah, eu gostaria de ganhar a vitória, né? Que a gente tá precisando. Que é o mais importante pra gente, é a vitória. É só isso que eu queria ganhar. Qual a sua expectativa pra hoje? A expectativa é boa. O grupo tá unido. É, a gente teve uma semana boa de trabalho. E se Deus quiser, vamos sair daqui vitorioso. Música Música Qual a importância da vitória hoje pro time? A importância é porque, além de você conseguir os três pontos, matematicamente a gente, mesmo acontecendo o que aconteça, a gente somos o líder da competição, né? Vamos aos seis pontos. O ABC joga, mas é o primeiro jogo do ABC, né? Estaremos conseguindo a vitória e, consequentemente, acabar a rodada líder da competição. Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.